E aí pessoal, beleza? Hoje aqui estamos trabalhando no Rapidex aqui na Sebsite E estamos aqui, eu e o FF, esperando aí algum trabalho Será que vai ter trabalho hoje, mano? Acho que hoje tem, mano, será? Vou até perguntar aqui pro nosso chefe aqui E aí, Gabriel, beleza, chefe? Tem trabalho hoje aí pra gente? Opa, boa tarde Boa tarde Tem sim, tem sim, tem sim, entrega ali pra vocês Pro Johnny FF tem sim ali no canto Beleza, as comem já tá abastecida já? Já, tá tudo... Beleza, beleza, vamos lá, FF, vamos lá perguntar ali pro... Opa, André, já abasteceu as comem já? Eu peguei onde eu abastei aqui, ó Beleza, beleza, mas você sabe qual é o local que é de entrega? Eu não sei, acho que é lá na favela, eu acho Na favela, né? No Morro 1, né? Acho que já tá nos papéis já, deixa eu aqui fechar a combi aqui Deixa eu dar aqui, ó, conferida, olha só, já tá aqui as mercadorias Beleza, deixa eu fechar aqui a combi aqui, ó Cadê a outra aqui? Deixa eu ver, já abasteceiro também? Ah, abasteceu já também, ó Vamos lá, FF, me segue aí, me segue aí pra gente fazer entregar a nossa encomenda aqui Ô, André, você quer ir comigo aqui? Pra gente fazer entrega? Quer ir comigo? Beleza, vou aqui abrir a porta aqui pra você Entra aí, entra aí, entra aí pra ajudar nós E aí, mano, já tamo aqui já com o nosso parceiro já Bora aí, FF, vamos lá fazer a encomenda lá, vamos por aqui mesmo, ó Acho que por aqui vai ser melhor, mano Ó, acho que é Morro 1, casa 547, mano Ó, disse que é no Morro 1 pela entrada, então beleza Já tamo aqui com as combi aqui, ó As encomendas, cara, a encomenda é grande, mano Olha só Precisa de duas combi pra gente começar então aí o nosso trabalho, mano Olha só, mano É tudo de uma casa só, mano Caramba, que da hora, véi Ó, já vamos virando aqui, ó E a gente tem que procurar, cara Que realmente aqui na favela os números das casas são bem difíceis de a gente visualizar, mano Então a gente tem que tomar aí bastante cuidado aí com a encomenda aqui do nosso cliente, né Ó, já tamo aqui subindo perto aqui já do Morro 1, ó Acabamos aqui de entrar na favela e vamos aqui procurar, cara Vamos aqui procurar pra ver aonde que será que tá esse... O pessoal aqui, mano Será que onde tá o pessoal, véi? Vamos aqui procurar aqui o nome da casa aqui Por enquanto nada Por enquanto nada aqui, ó Não tô achando o número da casa, hein Por enquanto não Será que deve ser Morro 2, será? Cara, eu acho que deve ser Morro 2, cara Vamos aqui subir aqui no Morro 2 pra ver Se a gente acha aí o cliente aí, ó Tá vendo, mano? É bem difícil, véi É bem difícil, tá vendo? Aqui as numerações das casas parece que não se batem, mano Ó, tô tentando aqui procurar Só que eu não tô achando, não Ó, não tô achando o nome da casa, não, ó Acho que achei, acho que é ali, ó Ah, é ali, acho que é ali, ó É ali, ó É aqui mesmo, é nessa casa aqui mesmo, nessa casa aqui mesmo, ó É aqui mesmo, é aqui mesmo É aqui mesmo Opa Opa, cidadão, beleza? Aqui, aqui, você quer o Davi? Da casa 547? Eu mesmo Isso, cara, acabou de chegar e encomendar pra você aqui, ó Onde a gente pode colocar aqui? Coloca aqui em cima aqui da calçada Beleza, eu vou só abrir aqui o portão aqui Qual o local que você quer que a gente coloque? Aqui em cima da calçada Oi Aqui em cima da calçada aqui Nossa calçada? Beleza, beleza A gente vai começar, então, a pegar as encomendas E como o senhor ajudava a nós aí? A pegar as encomendas? Beleza, beleza Vamos pegar as encomendas aqui agora Abre aí, ô, FF Deixa eu já aberto aí já pra gente colocar as encomendas tudo aqui, beleza? Pega aí, pessoal Pega a encomenda aí, ó O cliente deixou ali, ó Caramba, mano É bastante coisa aí, hein Vixe, chegou, chegou viatura Eita, mano Vixe, cara Opa, parou, parou Parou, parou, parou Encostem aí Encostem aí na moral Que a bolsa de coxinha Beleza, beleza, beleza Vixe, chegou as polícia aqui Eita, mano E agora, velho Quem que é o dono dessa cobre aqui? Quem que tá dirigindo essa cobre? Eu, eu, sou eu, senhor Eu, senhor É você? Eu, isso Tá com o documento dela aí? Tô, senhor Documento aqui, ó Deixa eu pegar aí Fecha o documento dela aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver igual Então, os caras tudo coisando Caramba, os caras pararam mesmo aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui, velho Olha só, mano Essas caixas aqui São tudo legalizadas? Então, senhor A gente trabalha pela empresa Rapidex, entendeu, senhor? A gente tá entregando aqui Na casa do cliente aqui, ó Essas duas combes Que a empresa vai fazer Entrega nele aqui, senhor Essa da comba aqui Ela tá autorizada pra rodar Você tem certeza? Tem, senhor A empresa Pelo menos pra empresa sim, né, senhor? É o seguinte É que quando a gente tem Atrasado o documento Ixi, cara Sério mesmo, senhor? Sim, sim Vixe, mano E agora, senhor? Então, é... É o que acontece, né No protocolo de rotina Os carros são sempre mandados Pro pato Vixe, cara E agora, mano? Pior que a gente tá com A encomenda do cliente aqui Se eu recomendo também Dele vai junto também? Descarrega aí Pode entregar pra ele Que... A gente vai solicitar o guincho Vixe, cara E agora? Eu ficava a chamar o guincho agora, velho Mano Mano Entra dentro aí, velho Entra dentro aí Calma aí, senhor Vou descarregar aqui As mercadorias, beleza? Pode descarregar aí Vou... Beleza, beleza Vou... Deixa eu abrir aqui a porta Aqui, ó Entra aqui dentro mesmo Aqui, mano Entra aqui dentro Aqui mesmo, ó E agora? Calma aí, ô cidadão Pega aí, cidadão Vem aqui, cidadão Fala aí Vem aqui, vem aqui Vixe, agora Mano, nós tá num rolo ali, velho Vou tentar dar fuga E depois a gente entrega o seu encomenda aí, beleza? Senão não vai dar tempo não, cara Senão o guincho vai chegar, beleza? Fechou? Fechou, vai lá Beleza, beleza Beleza Vamos, pessoal Vamos, pessoal Ó, ó, ó Fica ligeiro, fica ligeiro No meu sinal vocês dá fuga, velho Calma aí Calma aí Chope, chope Entra aí, mano Pode entrar Entra aí, entra aí Entra aí Pode ajudar a descarregar aqui Mano, a hora de escapar é agora, velho Escapar é agora Vamos só manobrar aqui Vou fingir que eu vou manobrar E é pra gente descarregar na casa do cliente aqui, ó Mano, acelera, velho Acelera, velho Acelera, velho Acelera, mano E aí, velho E agora, mano Ixi, tamo com a mercadoria aqui do cliente E se é que a gente vai conseguir dar essa fuga, mano Ah, essa aqui eu quero ver, mano Essa aqui eu quero ver, moleque Mano do céu E agora, mano Ixi, corre, corre, velho Corre, mano Corre, come, corre, come Eita, cara E agora, hein, mano Vixe, a empresa deixou atrasar os carros Mano Eita, mano Não acredito, velho Eita, nossa Ixi, a Kombi é ruim A Kombi é ruim A Kombi é muito lenta, mano Muito lenta mesmo, ó Ixi, agora Cara, o que eu vou fazer? Mano, tem que correr, velho Tem que correr, mano Olha só A Kombi não anda, mano Não anda, velho Ixi, agora, mano E agora, parceiro Ixi Quase, mano Eita, quase que os caras pegam a nós, hein Olha só E tá lá atrás de nós, ó E pior que a gente tá com as mercadorias tudo aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Vamos lá, vamos lá, velho Ixi, agora, mano Eita, e agora, velho Eita, e agora, velho Mano, vamos pegar essas mercadorias aqui, mano Não anda, não freia Eita, cara Isso aqui vai ser difícil Mas vamos tentar, pessoal Vamos tentar Segura as mercadorias aí, mano Segura aí pra não cair, velho Segura aí, segura aí, velho Segura aí Eita, amanhã agora, velho Caramba, mano Tem que achar algum jeito aqui, pessoal Achar algum jeito aqui Pra gente conseguir dar essa fuga marota aqui Porque, mano Tá muito difícil com essa Kombi, velho Essa Kombi não anda nada, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui, mano Opa Segura as mercadorias, velho Segura as mercadorias Mano, toda vez que a gente faz a curva é pior, mano Porque, ó Ela perde muita velocidade E não ganha velocidade, ó Tá vendo, ó Eita, cara E agora, velho Calma, calma Vamos com calma Eita, mano Ixi, atrasou mais ainda, velho Não acredito, mano Eita, o outro bateu de frente Agora que nós ficamos bem mais atrasados mesmo, velho Opa Ah, mano Não, 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 não Ixi, cara Ixi, como não vai, como não vai Como não caiu, como não caiu Opa Eita, vixe Nossa, mano Eita, grudou todo mundo agora Agora ficou difícil, mano Ixi, agora, velho O que eu vou fazer, mano? Vai, vai Vamos acelerar Eita, os caras Bateu, moleque Bateu lá, ó Mano, vamos aproveitar, velho Tem que aproveitar agora, mano Vamos aproveitar agora Acelerar tudo na Kombi, mano Acelerando tudo aqui, velho Tudo, tudo, tudo Tudo que eu posso na Kombi Vou falar pra vocês Parece que a Kombi não Ah, mano Acredito, velho Olha lá Passou Eita, vixe A Kombi travou Travou, travou, travou A Kombi travou Opa Eita, olha só, velho Vixe, é uma Kombi correndo por um lado Da outra correndo por outro Por enquanto não pegaram nós, velho Mas vamos lá, velho Vamos acelerar essa Kombi aqui, mano Eu tenho que me esconder em algum lugar, mano Mas como que eu vou me esconder Se a Kombi aqui não tá andando, mano Olha só Mano, 100 quilômetros em quarta marcha, velho Meu Deus do céu, mano Os caras vão pegar nós Vai pegar nós Vai pegar tudo E nós já Vai perder a Kombi, ó Quase mercadoria tudo, ó Vixe, mano É três atrás de nós Vou ter que fazer alguma coisa aqui Pra tentar me livrar, velho Opa Vixe, passou direto, moleque Agora é as quatro, mano É as quatro, moleque E pior que tem mais, hein Ó, vamos tentar aqui fazer alguma coisa, mano Vixe, mano Pra onde que eu vou? Não anda, mano Ela como é 110, 120 E aí fica difícil, mano Mano, o jeito é que Mas ela não freia também, tá vendo? Opa Eita, eita, eita Eita, maninha Agora, e agora Ixi, é de ré, é de ré É de ré, é de ré Ixi, mano E agora, e agora, e agora Opa Não, 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 não Vai, 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 vai Dá ré, combi Dá ré, combi Dá ré, combi Eita, vixe, mano Dá ré, combi Bora, combi Bora, combi Vixe, mano É agora, é agora É agora Agora não vai perder a mercadoria É agora, mano Vai perder, não Não, não Não, não Não vai perder, não Não, não Não, não Não, não Não, não Acredito Vixe, agora Eita, mano Eita, vem Vai, vai, combi Vai, combi ının agora perdeu então perdemos mesmo mano agora perdeu agora perdeu perdeu sobe aqui sobe aqui vai como tombou ai cidadão ah mano já era vixi mano vixi mano agora já era perdemos já era mano aqui não teve jeito eu tentei mas já não teve jeito mano vixi mano ou não vai mais vai 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 perdi isso eu perdi isso eu perdi perdemos parou ai cidadão parou vixi mano vou descer vou descer vou descer vou descer qual foi filha ah a senhora ta com medo de perder ai né senhor infelizmente vocês pegaram nós ai ó ah filho vocês já perdem do mesmo jeito na fuga mas tem que tentar né senhor tem que tentar né mas a gente não conseguiu mano ah filho é o seguinte vou chamar alguém de quem é beleza 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 senhor não deu não deu né senhor não deu não deu é entra ali no camburão aqui beleza ixi nós dois já era hein mano ó qual camburão senhor isso ai é cada um beleza beleza calma ai senhor ai mano vamos levando aqui velho e a Kombi com as mercadorias do cara mano não teve nem o que fazer aqui mano olha só os caras ali pegou nós mano já era velho mano não teve jeito cara a Kombi não dá mano tem vezes que a gente consegue mas a gente foi entre a favela mano foi a pior coisa que nós fez olha lá o parceiro tá dando fuga ainda lá ó olha lá mano eita vem só ele pra salvar nós mano porque desse jeito aqui não tem mais o que a gente fazer mano estamos sendo levados ai pra DP e agora a gente vai ficar ai com as consequências ai que a gente tentou da fuga mano é isso mesmo aqui ó deixa eu só sair aqui da da coisa aqui vamos para os busses agora nos orientar vai falar com o delegado beleza beleza já vou entrar aqui pela porta aqui ó beleza ai ó já era mano então é isso ai pessoal infelizmente a gente não conseguiu fazer essa fuga aqui mas a gente tentou beleza então tamo junto é nóis não esqueça de deixar aquele like e não esqueça do nosso canal no canal rapaziada que está na descrição do vídeo beleza vale pessoal é nóis